Você vai ouvir o seu devocional em áudio, Palavra de Deus, Meditações Diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Olá, com alegria imensa eu retorno mais uma vez para compartilhar com você aquilo que o Eterno trouxe ao meu coração para o seu coração. Eu sou Júlio Falcão, fique a partir de agora com o seu devocional em áudio, Palavra de Deus. Vamos às Sagradas Escrituras em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que diz assim, Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão, é feliz que crê na revelação, quem tem Deus no coração. Meu querido, quanto mais a pessoa está enraizada em práticas errôneas, mais ainda ela contesta as Sagradas Escrituras, tentando que a Bíblia se adeque à sua vida de erros. E por fim, meu querido, muitos passam a questionarem a existência do próprio Deus. Ficam inventando teorias infindáveis, porém derrotadas pela própria Bíblia. Meu querido, com uma história eu vou ilustrar para você como é uma pessoa que, por causa de algum erro ou das desigualdades sociais, tenta provar que Deus não existe. Conta-se que um homem foi ao barbeiro e, enquanto tinha os seus cabelos cortados, conversava com ele. Falava da vida e de Deus. Daí a pouco, o barbeiro incrédulo não aguentou e falou, Deixa disso, moço. Deus não existe. Por que ficar falando disso para mim? Por que perder o seu tempo? Ora, se Deus existisse, não havia tantos miseráveis passando fome. Olhe em nossa volta e veja quanta tristeza. É só andar pelas ruas e enxergar. E aquele homem então falou, Bem, essa é a sua maneira de pensar, não é, meu amigo? Sim, claro, respondeu aquele incrédulo. O freguês pagou o corte de cabelo e foi saindo quando avistou um maltrapilho imundo, com cabelos longos, feios, barba desgrenhada, suja até o pescoço. Aí não aguentou. Deu meia volta e questionou o barbeiro. Sabe de uma coisa, amigo? Eu também não acredito em barbeiro. Como assim? Não, não acredito. Pois se existissem barbeiros, não haveria pessoas de cabelos e barbas compridas, mal cuidadas. Aquele barbeiro logo retroncou. Ora, eles estão assim porque querem. Se desejassem mudar de vida, viriam até mim. Aquele homem então respondeu, Agora você me entendeu, amigo. Se você quiser mudar a sua vida também, é só correr para os braços do pai. O barbeiro ficou sem palavras. Sabe, meu querido, não tente entender Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente e Onisciente. Antes de tudo, ele já era Deus. Os próprios cientistas que fazem parte daquela parcela, que tentam menosprezar a existência do Criador de nossas vidas, volta e meia se esbarram em provas arqueológicas que autenticam as Sagradas Escrituras e a existência daquele que nos deu o fôlego de vida. O Deus Eterno Todo-Poderoso. Eu quero orar com você. Pai amado, há exemplo desse barbeiro que ilustrou a nossa história de hoje, pai. Muitas pessoas estão assim. Por causa de uma falha, de um pecado que não querem deixar, por causa da desigualdade social, comece a questionar por que Deus deixou acontecer isso. E que se Deus existisse, não teria acontecido. Há uma cegueira espiritual, pai, que eu clamo ao Senhor que venha derrubar neste momento, trazendo a luz da palavra, a luz do evangelho do teu filho Jesus sobre essas vidas neste momento, para que haja entendimento, para que eles possam olhar no semelhante e ver a existência do Senhor. Olhar na grandeza do mundo que o Senhor criou, a natureza, tudo, ó pai. A ciência foi o Senhor que criou e ver a existência do Senhor. Mas, sobretudo, reconhecer que sem o Senhor e o teu filho Jesus, não há salvação e sim condenação eterna. Nós te louvamos, ó Deus querido, enaltecemos o teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu querido, eu vou encerrando por aqui. Faça um teste, você que tem questionado. Experimente a acreditar e a confiar nesse Deus. Coloque a sua vida nas mãos dele e deixe ele conduzir. Faça o teste por uma semana e eu tenho certeza de que Deus vai te surpreender com algo extraordinário. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o Devocional Palavra de Deus com Júlio Falcão.